Bom pessoal, esse vídeo para quem solicitou o cartão Bradesco, ele ainda não chegou, muita gente deixando nos comentários, meu cartão Bradesco não chegou. O próprio Bradesco, eles colocam que o cartão é entregue por correspondência simples, ou seja, não é entregue em mãos e também não existe um protocolo de entrega. Então, infelizmente, se tiver algum tipo de extravio, atraso em relação à entrega do cartão, e lembrando que o prazo de entrega pode ser feito em até 15 dias úteis, você precisa entrar em contato com a central de cartões do Bradesco, é isso mesmo, e aí depende do tipo de cartão que você solicitou. Se você solicitou o cartão Bradesco Nacional, Internacional, Gold, Elomais, America Express Blue, America Express Credit e o America Express Gold, você vai ligar para o 4002 0022, se você residir na capital, região metropolitana, se você residir em outras regiões, você vai ligar para o 0800 570 0022, que o atendente vai solicitar um novo cartão para você, tá? Caso você tenha solicitado o Bradesco Visa Platino, o Infinity Mastercard Platino, o Elo Grafite Nanquim, o Green Gold Card, você vai ligar, se você residir em outras regiões, 0800 016 4163, se você residir em São Paulo, você vai ligar para o 11 33 38 28 22, tá? E por fim, se você solicitou aí o Mastercard Black e for residente de São Paulo, você deve ligar para o 11 33 67 97 00 e outras regiões, você liga para o 0800 704 200. Então é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.